Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre o governo Figueiredo, João Batista Figueiredo, último presidente do regime militar brasileiro entre 1979 e 1985. O governo dele marcado aí pelo caminho da transição democrática, o fim do regime militar na devolução da sociedade, do governo para a sociedade civil, fim do regime militar, portanto, o governo dele é marcado logo no início pela aprovação da lei da anistia. O que é essa lei da anistia tão pedida em muitos protestos? Essa lei, sancionada em 28 de agosto de 1979, determinou que os presos políticos fossem libertados e aqueles que estavam no exílio, morando fora do país para fugir de perseguições, poderiam voltar para o país sem punição. Essa lei, porém, é criticada porque também tirou qualquer punição dos torturadores, os agentes do serviço militar que torturaram os chamados subversivos. Então foi uma lei que atingiu tanto os presos políticos quanto os próprios torturadores. Também ainda, no finalzinho de 1979, em dezembro, foi aprovada uma lei que pôs fim ao bipartidarismo de Arena e MDB e trouxe para o país de volta o pluripartidarismo. Muitos partidos políticos voltaram a existir e isso sempre é bom para uma maior democracia, uma maior diversidade de ideias, de opiniões, de fiscalização mesmo do governo. Nas eleições seguintes, de 1982, os partidos de oposição venceram na maioria dos estados importantes do Brasil. Portanto, mostrava mais uma vez o enfraquecimento dos aliados do regime militar no Brasil. Aliás, falando em pluripartidarismo, nós ainda hoje gozamos atualmente dessa volta dos partidos políticos e isso fica muito claro na imagem que está na sua tela que mostra uma representação gráfica da composição dos membros dos partidos políticos na Câmara dos Deputados, tendo por base a última eleição geral do país em 2018. Então, os 513 deputados federais que o Brasil tem, como estão distribuídos em partidos políticos. Perceba que você tem muita cor. Então, são diferentes partidos políticos representando a sociedade brasileira, o que, claro, faz muito bem a democracia. Aliás, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, responsável pelos partidos políticos no Brasil, hoje são 33 partidos políticos em atuação no Brasil, mostrando essa diversidade de ideias para a população e de representação da população. Porém, o governo de João Figueiredo mostrava que caminhava-se para uma transição democrática no país e o fim do regime militar. Mas alguns militares, a chamada linha dura, eram contra essa transição. E alguns deles passaram, inclusive, a praticar atos de terrorismo, como na tentativa frustrada de abril de 1981, de explosão de bombas dentro do espaço de shows chamado Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde a tentativa era de atingir milhares de pessoas que acompanhavam os shows de música lá. O atentado que foi frustrado, as bombas explodiram ainda enquanto estavam sendo preparadas num veículo e um militar morreu, outro ficou ferido e ninguém foi punido por essa tentativa de atentado, essa tentativa de criar pânico na população para que se pedisse a manutenção dos militares no poder. Portanto, o governo de João Figueiredo foi marcado por essa transição para a democracia com alguns percalços no caminho. Neste vídeo, nós falamos sobre o governo João Figueiredo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau!